Entrou aí, deu a Caça Rato, estamos juntos misturados. E o gol do título, hein, Cassio? Qual foi a sensação de ver o Arruda gritando Ah, é Caça Rato! Mais uma vez, né, cara? Ele deu o acesso, né, e ontem graças a Deus que eu me contei, então, muito emocionado, fico feliz por deixar a torcida tricolor feliz. E a torcida do Santa, pode esperar pra 2014 os gols de Caça Rato? Nada, né, vamos conversar, né, quero ficar, mas vai tudo de conversa, então, deixaram a mão do empresário aí, o melhor é ele falar aí pra mim, e o que você vai fazer aqui?